Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal, então vamos embora, vem comigo. Bom minha gente, a primeira coisa que eu quero falar é que eu tirei a vinheta do canal, porque mesmo sem direitos autorais à música, quando você recebe alguns centavinhos, né, que é invertido em dólar, né, pra depois ficar lá na carteirinha do YouTube, pra depois você receber, né, e eu nem bati os 10 dólares ainda, querendo ou não, tira um pouco da taxa, né, ou vou falar assim, da taxa pra o dono da música, aí eu preferi tirar, né, tirar pra alcançar meu objetivo com esses 10 dólares pra essa carta chegar. É, aos poucos tá crescendo um pouquinho, né, depois que eu falei daquela, daquelas hashtags embutidas que eu disse a vocês que coloca, graças a Deus tá crescendo o número de inscritos, não tanto como eu queria, como eu esperava, né, que a gente quer que seja logo, mas tudo é no tempo de Deus, né, é, cansa, cansa, cansa bastante, minha gente, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, muito, eu amo gravar vídeo, mas, é, não é uma coisa que tá dando rendimento, né, eu acredito que, não sei, é, muitas pessoas que conheço tá passando por isso, né, não tá tendo tanto esse engajamento, é, se eu tivesse as visualizações que eu tenho no Caué, se eu tivesse aqui, tava pra mim, tava ótimo, tava perfeito, né, porque dá os vídeos lá, os vídeos, mesmo que seja vídeo curto, mas os vídeos lá dão mais visualização do que aqui, lá eu tô com quase 5 mil inscritos, né, comecei a gravar, gravar, gravar a minha rotina normal, e, graças a Deus tá crescendo, né, tem gente que estoura logo, mas eu tô indo aos pouquinhos, graças a Deus, né, tô sempre postando vídeo lá, e tá sendo mais rápido do que aqui, mas eu não vou desistir do meu canal, minha gente, eu tô lutando bastante pra tá conseguindo meu objetivo, não sou eu, como muitas pessoas aqui, né, teve meninas que perdeu o canal, né, hackear o canal, minha gente, isso é uma palhaçada, né, que tá se fazendo, e tô vendo muita gente perdendo conta também de Instagram, o pessoal hackeando, eu não sei pra quê, né, pra tá querendo enganar o pessoal pra fazer pics, essas coisas, então muito cuidado, muito cuidado com sua conta, coloca sempre dois fatores, né, porque a Letícia perdeu um dia desse o canal dela, né, é de dar dó, minha gente, ela já tava quase batendo os 100 dólares, e ela, infelizmente, perdeu o canal, eu vou deixar até no meu, na minha comunidade lá, o novo canal dela, quem puder ajudar, tá, é uma pessoa super humilde, super gente boa, tem os filhinhos dela, né, ela disse que ia gastar com os filhos dela, isso é muito triste, minha gente, é triste de verdade, né, ela tava lutando bastante, ela chorou muito, né, começar tudo do zero, é complicado, então vocês tomem cuidado com isso, coloque dois fatores sempre no, em tudo, no seu e-mail, em tudo, porque agora, a moda agora é hackear pra infernizar a vida dos outros, literalmente, né, é complicado, mas tomem bastante cuidado, bastante cuidado mesmo, porque isso tá acontecendo e muito aqui, e outra coisa que eu queria falar, minha gente, quando eu fizer vídeo longo e você não quiser ou não puder assistir, pode deixar lá rodando, tá certo, eu não me importo, é, deixando o like e se o anúncio não for tão grande, deixe rodar, né, porque isso não custa nada, né, mas pra gente é grande coisa, eu tô com 7, 7 dólares e 85 centavos, alguma coisa assim, é, vou deixar o print pra vocês verem, e é muito complicado, né, chegar nesses 10 dólares, pra chegar a carta, pra quando chegar em 100 dólares é que você vai começar a receber, não vai ser todo mês, né, mas tudo é no tempo de Deus, né, não adianta a gente se afobar, né, que não adianta mesmo, mas eu creio que um dia eu vou chegar lá, e você também, né, que tá assistindo o meu vídeo, em nome de Jesus vai chegar lá, tá certo, é isso, minha gente, eu queria dar esse recadinho aqui a vocês, tá certo, tomem muito cuidado, porque agora, a moda agora é hackear perfil, conta tudo dos outros, né, é complicado, vocês tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo, um beijo, se cuidem, e é isso, obrigada, até o próximo vídeo.